Então, uma boa tarde de conversa e trabalho para todos. Obrigada. Lúcia, não sei se vocês já estão falando alguma coisa, mas não está dando para ouvir. Ai, desculpa, gente, eu estava falando de espaço, só que o nosso microfone estava fechado. Agora todos estão ouvindo? Positivinho? Sim, sim. Está perfeito agora. Então, meu nome é Lúcia, eu sou técnica aqui da Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Estou aqui acompanhada de vários técnicos que compõem a Secretaria Executiva do ZER. E, em nome de todos esses técnicos, a quem eu também agradeço pelo incessante trabalho eu gostaria, de novo, de agradecer a presença de todos vocês, porque a gente considera que esses diálogos que a gente tem com outros agentes, agentes governamentais ou não, é parte fundamental e essencial para o desenvolvimento dessa política do ZER. Eu peço, então, para a Marcinha compartilhar a tela para a gente iniciar a apresentação. A gente está aqui tentando compartilhar, tá, gente? Será que deu certo? Vocês estão conseguindo enxergar a nossa tela? Deu certo, Lúcia, está certinho. Sim, está ótimo. Então tá, gente, pode passar, Mara. Então, vocês estão vendo a tela de objetivos? Sim. Então, falando um pouquinho dos objetivos desse nosso encontro, a gente tem a intenção, na verdade está escrito aqui, começar, mas eu diria recomeçar, né? Porque esse diálogo já vem acontecendo, né? Há algum tempo, é recomeçar esse processo de conversa e ajudar com essa apresentação de hoje a gente a ganhar um pouco mais de familiaridade com o zoneamento ecológico-econômico, com o instrumento. Acho que vários de vocês, conforme a Marina falou, já tivemos... Eu acho que alguns de vocês já puderam participar das inúmeras apresentações que a gente fez sobre o ZEE, mas de toda forma a gente acha importante repassar algumas informações, alguns dados sobre o que é o instrumento para que a gente esteja, todos nós, com uma base comum. O segundo objetivo nosso dessa reunião é a gente expor algumas relações que a gente já observou internamente aqui, a priori, entre o ZEE e as políticas públicas das três pastas aqui, né? Então, a CEMIL, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Educação, que são, lógico, relações que a gente começou a imaginar a partir daqui, mas as quais a gente quer reforçar a partir do diálogo com vocês, que estão diretamente envolvidos com essas outras políticas. E um terceiro objetivo é a gente pensar, a partir daqui, algumas formas de contribuição mútua entre o zoneamento e as outras políticas públicas do Estado. Pode passar, Marina? Boa tarde, acho que eu mudo o telefone, o microfone novamente. Boa tarde. Vocês pegaram essa parte que eu falei um pouquinho da... O slide anterior deu para pegar sobre os objetivos da presidência? Desculpa, gente, problema técnico aqui. Então, a apresentação, então, ela se divide nessas cinco partes. Na primeira parte, a gente vai falar um pouquinho do zoneamento, o que é o instrumento, quais são os produtos que compõem o zoneamento. Aí, na segunda parte, a gente vai falar um pouco o que a gente está imaginando nessa etapa que a gente se encontra agora, que é a etapa da implementação. Em seguida, a gente vai falar de algumas relações que eu comentei atrás, né? Algumas relações que a gente já imaginou com outras políticas, como o Zé pode ajudar essas outras políticas e como ele pode ser ajudado também por essas outras políticas. Depois, a gente vai partir para uma apresentação da rede Zé, né? A nossa ideia é que a gente consiga entrar na rede, explorar as ferramentas que existem dentro da rede. E, por fim, a gente quer falar de algumas perspectivas futuras, o que a gente está imaginando para os próximos passos dessa frente de ação do Zé junto ao Estado. Então, falando um pouquinho do zoneamento ecológico-econômico, é sempre bom, né? Embora acho que todos saibam, mas é sempre bom a gente relembrar que o Zé tem uma base legal. Então, ele está previsto lá enquanto zoneamento ambiental, desde a política nacional de meio ambiente, na política estadual de meio ambiente. O slide não está avançado. Está travado no slide anterior? Agora já foi? Agora já foi, Lúcia. Está bom, está nas premissas. Está nas premissas? Não? Não sei. Está bom. Vamos ver se agora vai, gente. Agora foi. Agora foi? Foi. Tá. Então, eu estava falando dessa base legal do Zé. E aqui no Estado de São Paulo, a gente tem um movimento que é muito importante, que o Zé foi incorporado dentro da PENC, que é a Política Estadual de Mudeças Climáticas. E por que a gente considera isso importante? Porque reforça o papel do Zé enquanto uma das estratégias de enfrentamento das mudanças climáticas na política estadual. Além da PENC, tem um decreto também muito relevante para o Zé, que é um decreto de 2019, que foi o decreto que constituiu a Comissão Estadual de Zonamento Ecológico-Econômico. Então, esse decreto de 2019, ele fez a constituição da CESE com 12 pastas do governo do Estado, incluindo a então CIMA, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E, conforme a Marina já adiantou também, a composição da CESE está em processo de reestruturação por conta das mudanças ocorridas com a mudança de governo, mas a gente já está num estágio avançado da reestruturação da CESE, e agora a ideia é que ela seja composta por 15 pastas e não mais 12. Temos um outro decreto importante de 2021, que é a adesão do Estado de São Paulo às campanhas da ONU Race to Zero e Race to Resilience, e o Zé foi incorporado dentro dessa adesão como um dos instrumentos que compõem a estratégia climática do Estado de São Paulo, reforçando de novo esse aspecto climático que está intrínseco ao Zé. Outro decreto de 2021, que regulamentou alguns artigos da PEIC que diziam respeito ao zoneamento econômico e econômico, nesse caso ele estipula algumas características que o zoneamento econômico e econômico do Estado deve ter. E, finalmente, em 30 de dezembro de 2022, foi promulgado o decreto 67.430, que institui o Zé do Estado de São Paulo. E é um pouco aquilo que a Marina falou, na medida em que ele foi promulgado, a gente entra agora com mais força nessa segunda fase, que é a fase de implementação do instrumento. Então, aqui no Estado de São Paulo, como que a gente percebe e admite o Zé, ele é um instrumento territorial estratégico e que ele mira o desenvolvimento sustentável do Estado, tanto do ponto de vista ambiental quanto socioeconômico. Ele não é um instrumento unicamente com caráter, com a vertente ambiental. E como que ele faz isso? Ele faz isso a partir do reconhecimento de potencialidades e vulnerabilidades ambientais e socioeconômicas do território. Uma outra premissa do Zé, que é muito importante, é a gestão compartilhada. Então, desde o início de todo o processo de elaboração, houve uma articulação institucional muito intensa, uma participação pública muito intensa, em todas as etapas de trabalho. fazendo com que os produtos que foram gerados, e vocês vão ver um pouquinho a cara desses produtos depois, eles representam não uma visão do Estado, mas eles representam uma visão territorial que foi pactuada por diversos atores, diversos agentes que estiveram presentes durante todo esse processo de elaboração de instrumentos. E até mesmo esse processo amplo de participação permitiu com que o Zé tenha um foco multitemático, ele absorve informações de diversos âmbitos, e ele também é um instrumento multiescalar, ele consegue operar em diversas escalas, desde a escala mais ampla do Estado até uma escala intramunicipal, depois vocês vão ver na prática como isso funciona. E tudo isso que a gente está comentando aqui foi muito favorecido pelos avanços das geotecnologias. Então, assim, o fato da gente poder reunir dados e indicadores dos mais diversos temas dentro de uma plataforma, que é a plataforma Redes, ela faz com que o acesso a esses dados seja ampliado, esses dados e informações sejam transparentes, permite o acesso e a participação de atores diversos, o que dá maior transparência e uma segurança jurídica para o instrumento que é fundamental. Pode passar, né? Se por acaso não passar, vocês me avisam, tá? Então, falando um pouco da definição do instrumento que consta lá no decreto, o Zé, então, ele é instrumento de planejamento ambiental e territorial, ele estabelece diretrizes de ordenamento e gestão do território, de acordo com as potencialidades e vulnerabilidades ambientais e socioeconômicas das diferentes regiões do Estado. E aqui é importante sempre reafirmar que o Zé é do Estado, ele tem um caráter de orientação, ele não é um instrumento vinculante de comando e controle, então, ele é esse instrumento de macro-orientação. E dentre os principais objetivos do Zé, também, conforme consta no decreto, é subsidiar a formulação de políticas públicas, orientar os investimentos públicos e privados e fortalecer a adoção de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, reforçando, de novo, aquele vínculo que eu já destaquei entre o Zé e a questão das mudanças climáticas. Esse slide, a gente colocou ele aí mais para a gente conseguir enxergar um pouco o que foi o processo de participação pública durante a elaboração do instrumento. Então, as discussões em torno do Zé, elas ganharam fôlego principalmente a partir de 2015 e se iniciaram dentro de um grupo que a gente chamou GTSAP, que é um grupo de técnicos de diversas áreas do Sistema Ambiental Paulista, com a realização de inúmeras reuniões de trabalho. Depois, a gente teve a criação da CZE, que eu já comentei, com a participação de diversas, de 12 pastas do governo. Foram feitas várias reuniões plenárias e reuniões bilaterais com os técnicos dessas diferentes pastas. Depois, a gente teve duas rodadas importantes de discussão do Zé junto aos comitês de vacilo progrado. Foram 12 oficinas em 2018 para discutir percepção do diagnóstico de diferentes regiões do Estado. E, no ano passado, a gente também fez uma rodada, no caso virtual, anterior que tinha sido presencial, com a realização de nove oficinas para validar os produtos que tinham sido consolidados até aquele momento. Além dessas rodadas no CBHs, foram feitas várias mesas de diálogo com agentes não governamentais, várias reuniões bilaterais já visando essa articulação de políticas públicas, que a gente pretende reforçar agora, a partir do então. Zé passou pelo Conselho, mas passou por uma audiência pública. Então, foi realmente um processo bastante consolidado de articulação e de participação pública. O Zé, acho que muitos de vocês já devem ter visto essa figurinha, toda a elaboração do Zé se estrutura em cima de cinco diretrizes estratégicas, que são essas apontadas nesse slide. Então, a diretriz 1, que a gente chama de D1, é a resiliência às mudanças climáticas, D2 é a segurança hídrica, D3, salvaguarda da diversidade, D4, economia competitiva e sustentável, e D5, redução das desigualdades regionais. O processo de elaboração do Zé aqui no Estado, ele se inspirou no roteiro metodológico de elaboração de zoneamento feito pelo Ministério do Meio Ambiente com as adaptações necessárias ao contexto aqui do nosso Estado. Então, basicamente, ele se subdividiu nessas três etapas. Teve uma etapa de diagnóstico, uma etapa de prognóstico e uma etapa de elaboração de zoneamento. Cada uma dessas etapas gerou produtos que a gente nomeou aí, né? Os produtos de carta síntese, relatório técnico, cenários e projeções climáticas, que são produtos que a gente considera tão importantes quanto o zoneamento propriamente dito. E são produtos que, no nosso entender, eles devem ser acionados e devem ser utilizados na formulação de políticas públicas. Ali para frente, eu vou explicar um pouquinho como são esses produtos, e aí acho que isso talvez fique um pouquinho mais claro. Depois, considerando todos esses produtos, nós fizemos uma análise integrada que gerou o zoneamento e tudo isso amparado pela rede ZEE. O decreto que instituiu o ZEE, ele prevê que os produtos de diagnóstico e de prognóstico vão ter uma atualização, uma revisão a cada quatro anos, e o zoneamento vai ter uma revisão a cada dez anos conforme o que estipula a PENC. Essa possibilidade, né? Da gente rever alguns produtos do ZEE a cada quatro anos, dá um caráter de maior dinamismo para o instrumento. Quer dizer, a gente não precisa esperar dez anos para começar a atualizar os nossos dados, os nossos identificadores e entender as mudanças da dinâmica territorial. A gente pode fazer isso em intervalos de tempo menores. Vamos entrar um pouquinho numa explicação um pouco sucinta dos produtos. Eu digo um pouco sucinta porque no portal ZEE, se vocês entrarem lá, é possível ter acesso às notas técnicas que explicam em detalhe, inclusive, a metodologia de elaboração de cada um desses produtos. Então, eu vou fazer uma explicação mais geral sobre eles aqui. As cartas síntese, elas são o que a gente considera o retrato do estado de São Paulo no momento em que foi elaborado ZEE. Elas são compostas, elas são resultado, na verdade, da sobreposição de diversos indicadores, que são indicadores que foram selecionados por um grupo coordenado, por coordenadores temáticos aqui da casa e com grande conhecimento técnico sobre os assuntos tratados. Esses indicadores, então, escolhidos, eles foram sobrepostos e resultaram em quatro cartas síntese. Uma para a casa de diretriz estratégica. A leitura desse mapa é a seguinte, as cores que estão nos tons mais avermelhados, mais alaranjados, elas representam as áreas do território que estão mais críticas em relação a determinada diretriz estratégica, enquanto que as áreas que estão verde, verde claro, verde escuro, são aquelas áreas mais favoráveis em relação a cada uma das diretrizes. Então, a gente tem no canto superior esquerdo a carta de resiliência às mudanças climáticas, ainda em cima, à direita, segurança hídrica, embaixo, à esquerda, salvaguarda da biodiversidade, e embaixo, à direita, a carta de redução das desigualdades regionais. Pode mudar. Esse slide, a ideia é não passar em cada detalhe dele, mas é entender a estrutura e a lógica utilizada na construção dessas cartas simples. Então, essas linhas que estão no lado esquerdo, elas mostram um conjunto de indicadores, então, que foram selecionados por cada um dos grupos para representar aquela diretriz estratégica. E à direita, a gente tem em destaque quatro desses indicadores que foram utilizados na construção. Aqui, no caso, a gente está olhando especificamente a carta síntese da diretriz 1. Então, esses mapinhas, esses dois mapinhas que estão no meio, eles são mapas que foram construídos junto com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A gente fez muitas reuniões bilaterais para chegar nesses dois mapas. E eles retratam a diversidade e a sustentabilidade da produção agropecuária no estado de São Paulo. E os dois mapinhas que estão à direita são mapas que foram sistematizados pela, à época, a Secretaria de Habitação, que hoje é a Secretaria de Desenvolvimento e a Abitação, a partir de muitas conversas em reuniões bilaterais que a gente fez. Então, a Secretaria forneceu para nós esses indicadores que retratam os domicílios em favela e os domicílios em área de risco no estado de São Paulo. Pode passar. Esse daqui mostram alguns indicadores, é a mesma lógica do que eu expliquei antes, mas são em destaque quatro indicadores da Carta Síntese da Segurança Hídrica. Pode passar. Quatro indicadores em destaque da Carta Síntese da Salvaguarda da Biodiversidade, de Eletris 3, e, finalmente, quatro indicadores que foram utilizados na construção da Carta Síntese da D5, e aqui, com destaque, nesses dois indicadores da linha de baixo, que foram produzidos especialmente para o Zé, nesse caso, pela, então, Secretaria de Logística e Transporte, que agora compõe a CEMIL. Aqui é um slide para ilustrar um pouco o que é esse relatório técnico da diretriz 4. A gente optou por não fazer a representação dessa diretriz estratégica em uma Carta Síntese, pela impossibilidade da gente retratar as diversas economias que existem no estado de São Paulo em uma única Carta Sintética. Então, a opção foi por construir esse relatório técnico da D4, e esse relatório, ele traz uma caracterização das principais atividades econômicas do estado, e ele tomou como base o mapa da economia paulista por região administrativa em um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Desenvolve SP. Então, é um dado bastante rico também de dados e informações que pode ser consultado. Aqui a gente passou para a gente dar uma olhada nos dados de prognóstico, especificamente nos dados de cenário. Então, enquanto a Carta Síntese, ela reflete a situação atual em relação às quatro diretrizes estratégicas, o cenário, ele mostra uma perspectiva futura dessas mesmas quatro diretrizes estratégicas, caso as coisas sigam conforme elas seguiram nos últimos anos. Então, a gente consegue interpretar esse mapa da seguinte maneira. As áreas que estão com a coloração vermelho, amarronzado e mais escuro, são as áreas que têm criticidade em relação ao alcance daquela diretriz estratégica. E no lado oposto, as áreas que estão com uma coloração mais clarinha, mostram as áreas que têm favorabilidade, ou seja, elas estão mais próximas do alcance da diretriz estratégica. A gente tem a mesma organização, D1, D2, D3 e D5. E aqui também, só para mostrar essa lógica, da mesma forma que a Carta Síntese, os cenários, eles são resultado da sobreposição de alguns indicadores. aqui a gente está olhando especificamente os cenários da D3, que é a salvaguarda da biodiversidade, com destaque a dois indicadores que foram utilizados na construção deste cenário. Pode mudar. Esse outro produto, que é o produto de projeções climáticas, elas são projeções para os anos de 2020 a 2050. Esse material a gente considera, assim, inovador e extremamente relevante, porque ele trouxe a lente climática para esse instrumento, que, como eu mostrei para vocês anteriormente, está na sua origem, vinculado à questão das mudanças climáticas, ao ele estar atrelado à PENC. Então, mais importância ainda esse material tem, pensando a natureza do instrumento com esse viés. Esse trabalho, ele foi feito por uma equipe interna aqui, da CETESB e do IPA, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com a doutora Shaw. Ele traz comparações da norma climatológica de 1960 a 1990. Ele foi construído considerando o pior cenário de emissão de gases de efeito estufa, que é o cenário RCP 8.5. Isso por quê? Isso diante de uma perspectiva de prudência, de cautela. Então, assim, as nossas políticas, por precaução, elas têm que considerar o pior cenário possível, mas, logicamente, esperando que não seja esse o cenário que a gente vai ter que enfrentar ali para frente. Então, esse mapa, ele fez a projeção de dez elementos climáticos que estão aqui, né, elencados à direita. E vocês podem ver nesses mapinhas que a gente trouxe aqui, por exemplo, a título de exemplo, a dupla de mapas acima, ele mostra o aumento da temperatura média anual dos maiores e menores desvios. Então, o mapa bem acima e logo em seguida dele estão evidenciando isso. A gente pode notar que tanto no cenário de maior desvio quanto no de menor desvio, o que está projetado aqui é aumento da temperatura média anual. Então, o que varia um pouco é que esse aumento, ele pode ser de 1 até 4 graus centígrados, a depender do desvio considerado ou a depender da parte do estado que a gente está considerando. E a duplinha de mapas que está abaixo, ele fala sobre a precipitação total anual. E aí, a gente pode reparar que em cima ele mostra tanto uma diminuição da precipitação quanto o aumento da precipitação nessas áreas que estão assinaladas em azul nessa vertente oceânica. E no menor desvio a gente nota que está projetado somente uma diminuição da precipitação. Todos esses dados que eu estou falando aqui, reforçando de novo, eles podem ser avaliados em maior profundidade por uma consulta às notas técnicas sobre as projeções climáticas que está lá disponível no portal ZEE, tá bom? Pode passar. Então, com todo esse material que foi produzido durante a elaboração do ZEE, os dados de diagnóstico, os dados de prognóstico, eles foram objeto de uma grande análise integrada, né? Uma análise que a gente pretendeu olhar de forma integrada todos esses dados e deram insumos para a criação do zoneamento e das diretrizes aplicadas. Para chegar nesse mapa de zoneamento, a gente utilizou o mapa de regionalização do Estado por regiões administrativas e aí, analisando todos esses produtos do ZEE, a gente começou a... foi possível a gente observar similaridades ou diferenças entre essas regiões administrativas, o que levou a aglutinação ou não de regiões administrativas em zonas, as nossas zonas de gestão. Então, aqui à direita, a gente é enxergando o mapa do zoneamento com as nove zonas ecológico-econômicas do Estado e a cada uma dessas nove zonas foram criadas diretrizes aplicáveis que buscam enfrentar os principais problemas, as principais vulnerabilidades que foram detectadas no Estado. Então, para cada uma dessas nove zonas tem um conjunto diferente de diretrizes aplicáveis. Vou te passar. Espera só um pouquinho, gente, a gente está aqui tentando passar. E aí, o último produto sobre o qual é importante a gente falar é a Rede Zé. Então, a Rede Zé, ela não é só uma plataforma integrada que comporta diversos dados, todos os dados indicadores que foram produzidos ou que foram utilizados no Zé, eles são acessíveis pela Rede Zé. A Rede Zé permite, além do acesso a esses dados relacionados diretamente ao Zé, ela permite acesso a dados que estão alojados em outras áreas e, acima de tudo, a Rede Zé tem algo que a gente considera muito relevante que é a possibilidade de dar base das subsídios a discussões de planejamento territorial com a opção da gente registrar os frutos dessas discussões e dessas análises potencialmente feitas pelos diversos atores no próprio ambiente da Rede Zé. Então, isso é uma diferenciação da rede, por exemplo, em relação ao Data Gel e é uma grande inovação tecnológica da Rede Zé. Depois, o Valdeir vai fazer a apresentação da rede, então, acho que vai ficar um pouco mais claro esses recursos que eu estou falando agora, vou ficar um pouquinho mais claro se pode passar. Então, tudo que eu apresentei até aqui se referiu principalmente ao período da elaboração do Zé e agora a gente entra na etapa da implementação. Então, só recapitulando um pouco, no decreto de 2022 que instituiu o Zé, ele traz de novo quais são os principais objetivos do zoneamento. Então, o Zé, ele deve subsidiar e orientar a elaboração, a revisão e a implementação de políticas públicas e aí eu acho que essa reunião que a gente está tendo agora ela vai ao encontro desse objetivo, a gente justamente quer conversar e dialogar com vocês a respeito disso, de que forma o Zé pode colaborar com essas políticas, mas o Zé também deve subsidiar e orientar os investimentos públicos e privados e também os processos de fiscalização, compensação, recuperação, restauração e licenciamento ambientais. No próprio decreto tem também algumas pistas, algumas dicas de como o Zé vai conseguir atingir esses objetivos que ele tem. Então, está lá no decreto que todos os produtos, todo o material produzido incorporado ao Zé ele possibilita que a gente tenha uma visão regional e multitemática do território do Estado. Isso, como a gente já falou, a partir da identificação de potencialidades e vulnerabilidades não só ambientais, mas também socioeconômicas. Os dados de diagnóstico e prognóstico do Zé isso também eu já falei um pouquinho com vocês, mas isso também tem previsão dentro do decreto, é que eles vão sofrer atualizações periódicas e esses dados sendo periodicamente atualizados, eles podem trazer insumos importantes para o monitoramento. Aquele conjunto de dados que estão ali armazenados dentro da rede, eles podem trazer subsídios importantes para a tomada de decisão e podem apontar áreas e ações prioritárias que podem ser assumidas por outras políticas públicas setoriais ou em escalas mais locais a partir da identificação dessas áreas prioritárias. O ambiente da rede Zé ele também facilita a identificação de possíveis interfaces entre políticas e interfaces entre combustimentos e traz também subsídios para a elaboração de critérios para o licenciamento ambiental sempre de forma orientativa conforme a gente destacou lá no começo na medida em que ele não é um instrumento de comando e controle. Aqui esses slides eles têm o objetivo da gente tentar ilustrar um pouco tudo isso que a gente acabou de falar então o que está retratado aqui é a carta síntese da diretriz 2 que é a diretriz de segurança hídrica conforme eu falei as áreas avermelhadas refletem as porções mais críticas em relação a essa diretriz estratégica isso a gente conseguindo olhar todo o conjunto do Estado mas dentro da rede a gente consegue aproximar esse mapa em diferentes escalas então aqui a gente está tomando como exemplo a zona 8 que é a zona que corresponde aos limites da região metropolitana de São Paulo mas a gente pode aproximar ainda mais um pouco e aqui a gente enxerga os contornos do município de São Paulo e como vocês podem estar reparando é possível mesmo dentro do território de um município a gente consegue enxergar nuances então a gente vê que basicamente o território de São Paulo está bastante crítico em relação a essa diretriz mas tem territórios que estão um pouco mais críticos do que outros é nesse sentido que a gente considera que tem insumos importantes também para as políticas públicas locais complementando um pouco o mapa anterior aqui a gente trouxe o mapa de cenário a projeção então da condição da segurança hídrica para o ano de 2040 os pontinhos mais escuros revelando aquelas partes do estado que estão mais críticas em relação ao alcance da diretriz podemos fazer aquela mesma aproximação para a zona 8 e de novo aproximar um pouco mais do município de São Paulo então é mais uma informação agregada anterior que a gente viu a situação atual agora a gente está vendo a situação projetada para a mesma diretriz estratégica de segurança hídrica o próximo mapa é um mapa das projeções climáticas e aqui ele mostra o aumento da temperatura média do ar nesse horizonte de 2020 2050 no cenário do máximo de seguida então isso na escala do estado na escala da zona 8 e aqui na escala do município de São Paulo e a gente pode somar essa informação às duas anteriores mostrando que existe uma tensão aí se a situação da segurança hídrica já não estava muito apropriada existe uma possibilidade de tensionamento dessa questão a partir da leitura desse mapa de projeção climática esse mapa que a gente está mostrando agora é um dos indicadores que foi utilizado na composição das nossas cartas síntese como eu falei todos os indicadores individualmente estão disponíveis na rede a gente a gente trouxe esse atítulo de exemplo e ele segue a mesma lógica as áreas avermelhadas estão mais críticas em relação ao balanço hídrico enquanto que as áreas verdes estão mais favoráveis em relação a essa questão pode aproximar aqui na escala da zona 8 e aqui na escala do município considerando a criticidade que a gente acabou de verificar na zona 8 em relação ao desempenho desse indicador específico que é o indicador de balanço hídrico foram projetadas diversas diretrizes aplicáveis que são essas que a gente trouxe aqui também a título de exemplo que se aplicam então a essa zona 8 na medida em que a gente detectou a condição crítica no balanço hídrico então só para exemplificar um pouquinho dessas diretrizes apoiar planos projetos e ações de conservação de água e adoção de mecanismos de pagamento dos serviços ambientais proteger e recuperar áreas de mananciais e de recarga de aquíferos e assim por diante de novo no próprio decreto que instituiu o ZEE existe um anexo e nesse anexo é possível consultar as principais características de cada uma das zonas e as diretrizes aplicáveis que foram elaboradas para cada uma dessas zonas de gestão e essas três imagens que a gente está mostrando aqui é para ilustrar a possibilidade de atualização de dados que a gente comentou lá atrás então a gente pegou aqui a título de exemplo o IKETEM que é o indicador de coleta e tratabilidade de esgoto da população urbana nós na construção das cartas síntese utilizamos o IKETEM de 2017 porque era o mais atual naquela época mas esse dado ele já sofreu atualizações então a gente pôs aqui o de 2019 2020 2021 esses dados estão disponíveis no DataGel e a previsão é que eles estejam disponíveis também dentro da rede pode passar então resumindo aqui o que a gente está imaginando em relação a esse processo de implementação do Zé a gente pretende dar continuidade conforme a gente já falou dar continuidade a esse processo de articulação institucional e de participação pública que caracterizaram toda a etapa de elaboração e construir essa articulação nesses dois sentidos tanto no sentido horizontal que é o que a gente está fazendo aqui hoje nessa reunião mas também no sentido vertical com a esfera federal e também com a esfera dos municípios e aí só mencionando aqui reforçando algo que a Marina já destacou os programas de capacitação de municípios que a gente está em vias de começar a primeira rodada agora em setembro indo até maio do ano que vem capacitações que a gente pretende deixar os técnicos das prefeituras municipais aptos a incorporar os dados e as informações do Zé a gente pretende manter o diálogo ativo e perene com diversos segmentos e toda essa interação que a gente diz aqui que a gente reforça aqui ela tem uma mão dupla ou seja não é apenas do Zé em direção aos outros agentes públicos as outras políticas públicas mas também no sentido inverso então fazer com que as outras políticas possam subsidiar aprimoramentos do Zé porque é isso ele é um instrumento que não é estante é um instrumento dinâmico pode passar agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo e ele vai explicar um pouco aonde se insere essa linha de ação específica de hoje Oi gente boa tarde é bem pouco mesmo são dois slides mas para a gente se situar no tempo no espaço uma vez que considerando tudo isso que a Lúcia apresentou dá para perceber que além do Zé não ser só um produto ser constituído por diferentes produtos a serem utilizados potencialmente contribuindo diferentes políticas públicas orientação de investimentos subsidiar diferentes instrumentos da gestão ambiental ele também vai se caracterizando cada vez mais como um processo nessa fase de implementação em que a gente se encontra então como é um processo é um processo complexo se a gente considerar também que por definição esse Zé não tem um caráter normativo de zonear o Estado para definir regras vinculantes que vão ser fiscalizadas e sim diretrizes que vão orientar vão trazer recomendações para lidar com as principais vulnerabilidades de cada zona ele demanda uma construção de adesão a incorporação dessas diretrizes no fazer dos diferentes agentes aí alcançados pelo Zé então para isso a gente optou por estruturar um plano de implementação do Zé é para dar conta dessa complexidade tanto no que diz respeito a definição dele como orientativo como no que diz respeito aos objetivos bastante amplos de amplo alcance dele de falar com diferentes segmentos no Estado todo para o desenvolvimento sustentável que é uma percepção bastante ampla então a gente buscou criar diferentes canais de interlocução diferentes frentes de atuação para lidar com essa complexidade toda aí então a gente tem aqui a representação nesse círculo do plano de implementação tendo como um fórum privilegiado para tratar dele a Comissão Estadual de Zonamento Ecológico Econômico como a Lúcia adiantou ela está em revisão está por ser reinstituída com mais secretarias nesse novo governo e a gente partiu de dois reconhecimentos como estratégia tanto a previsão dessas relações já previstas desde a concepção e até a instituição por decreto do Zé com diferentes políticas setoriais e uma questão mais específica principalmente para o âmbito da CEMIL que também vem de uma parte que a Marina já tinha adiantado na fala dela que é com a implementação desse programa de capacitação no plano para municípios pode vir demandas para as áreas técnicas da CEMIL então em paralelo a gente desenvolveu aqui com destaque para hoje esses dois outros planos planos mais executivos dentro do plano de implementação tem diferentes planos mais executivos cada um deles voltado para um segmento para alcançar aqueles objetivos dar conta daqueles objetivos que o Zé colocou no decreto então tem um plano por exemplo para a filha de ilustração de gestão do próprio Zé para a questão do monitoramento a revisão dele contribuir com isso para se aproximar com diferentes agentes de investimento com a finalidade de conhecer como que funciona essa questão do que orienta os investimentos e o Zé poder contribuir com isso como já foi dito aqui também um plano específico para a formação de municípios e especificamente para hoje a gente destaca dois aqui o diálogo com as outras subsecretarias da CEMIL e com as outras áreas técnicas da CEMIL e com as outras áreas técnicas desse destaque que é o que a gente vai começar a trabalhar hoje nessa retomada do diálogo como a Lúcia disse no sentido de começar a estruturar quem sabe uma agenda para responder a basicamente duas questões que a gente vai colocar no final com relação a essa interlocução mais bilateral com as diferentes áreas e com as diferentes pastas eu vou passar agora para a Márcia que ela vai apresentar essas identificações a priori que a gente começou a fazer de relações dos EEC com as mais políticas públicas Bom, boa tarde a todos assim como a gente tem destacado a gente tem isso aí uma fase de implementação dos EEC mas acho que é importante destacar que mesmo durante o processo de formulação da proposta a gente teve várias contribuições tanto aqui da Secretaria de Meio Ambiente Infraestrutura e Logística quanto de várias outras pastas via comissão estadual do zoneamento ecológico e econômico e essas interfaces elas possibilitaram aportar elementos para o diagnóstico e prognóstico e a própria definição do zoneamento com as diretrizes aplicáveis e por outro lado no outro lado da interface a gente conseguir levantar dados indicadores que podem servir de subsídios a formulação e implementação de políticas públicas tanto da CEMIL quanto de outras pastas isso aqui é só um slide ilustrativo exemplificativo de planos programas projetos da Secretaria com quem a gente tem dialogado desde a fase de formulação da proposta tais como Conexão Mata Atlântica Programa Refloresta SP Programa Nascentes Ordenamento Territorial Géu Mineiro que aportou diretrizes aplicáveis para o zoneamento através dos técnicos Alô? Tá, se não tiver bom som pode avisar tá gente? O plano estadual de recursos hídricos que agora está entrando na fase de revisão também conseguiu aportar um indicador importante que é o de qualidade e quantidade de água que entrou na carta síntese da segurança hídrica teve uma contribuição importante de técnicos da Sabesp inclusive orientaram para a inclusão desse indicador na carta síntese enfim tem uma série aí de de frentes né de políticas públicas com quem a gente tem dialogado e a gente pretende agora dialogar ainda mais nessa nova etapa da implementação aqui são alguns exemplos nesse slide aqui de possíveis contribuições que o Zé pode oferecer para diagnóstico e prognóstico das políticas planos programas da CEMIL entre eles o índice de perigo de escorregamento inundação e suscetibilidade a erosão que inclusive foi um indicador construído por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Ambientais que pode ter uma interface importante com o plano de gestão de riscos e desastres outros dados outros dados como vegetação nativa em APPs hídricas tamanho e proximidade de fragmentos de vegetação nativa supressão de cobertura vegetal nativa são dados que foram consolidados também por pesquisadores do IPA e também de outras áreas técnicas da CEMIL e que principalmente foram consolidados na construção da carta síntese da salvaguarda da biodiversidade podem ter uma contribuição na formulação do diagnóstico e prognóstico dos planos de manejo e das zonas de amortecimento esse que a gente espera que tenha essa contribuição e não só os indicadores de forma isolada mas é possível também que as cartas síntese então esses diagnósticos em formato de cartas e o relatório mesmo da economia competitiva e sustentável pode ser que aportem elementos que sirvam aí de contribuição para as nossas políticas são só alguns exemplos bem ilustrativos que inclusive a gente gostaria de aprofundar essas interfaces continuar esse diálogo para aprofundar essas interfaces com vocês as vezes ele trava gente desculpa é porque quando tem muitos slides esse mesmo exercício que a gente tem feito de identificar interfaces dentro da CEMIL a gente tem feito também com outras passas em especial com duas secretarias que possivelmente seus técnicos estejam aqui conosco na reunião então um diálogo que a gente já fez desde o processo de elaboração da proposta tem sido com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento como a Lúcia destacou para a resiliência às mudanças climáticas eles contribuíram ao fornecer dados importantes antes do Lupa esse último Lupa de 2016 2017 que foram utilizados para construir dois indicadores a sustentabilidade da produção agropecuária e a diversidade dessa produção que foram incorporados nessa carta síntese então esse foi uma contribuição muito rica né mas tem outras né tem outras áreas também que a gente acredita que da Secretaria de Agricultura e Abastecimento também possam se interessar né em fazer esse diálogo com a gente por exemplo tem indicadores relacionados não só esses dois que eu comentei mas sobre estabelecimentos que fazem uso de agrotóxicos pontos de ocorrência de erosão que pode assim ser de utilidade para avaliação né do manejo aí da produção agropecuária a demanda hídrica da agricultura irrigada que é um dado da Agência Nacional de Águas que a gente procura fazer um diálogo com eles inclusive para atualizar esse dado porque ele é de 2015 a própria carta síntese da segurança hídrica ela pode indicar áreas que sejam de escassez hídrica e isso é um desafio grande né para o setor os dados de projeções climáticas conforme a Lúcia destacou né se estamos numa situação de escassez hídrica em algumas regiões do estado as projeções climáticas apontam ainda mais para uma piora dessas condições de escassez hídrica então isso é um fator relevante para ser considerado na tomada de decisão do setor e o relatório da diretriz economia competitiva e sustentável que tem vários dados conforme a anúncia destacou vários dados da dinâmica socioeconômica do estado e que procuram retratar aí nesse caso né uma dinâmica do setor da agropecuária em relação as áreas de atuação da secretaria de desenvolvimento urbano e habitação também a gente tem feito esse exercício inicial que a gente pretende consolidar pensar melhor as interfaces mas só inicialmente a gente identificou que tem áreas por exemplo que procuram dentro da política habitacional do estado procuram fazer o atendimento da demanda por habitação de interesse social regularização desses núcleos habitacionais né programas voltados também para não só de interesse social mas de mercado popular enfim e uma outra frente que é a formulação dos planos de desenvolvimento urbano integrado né previsto no estatuto da metrópole com que na verdade né a secretaria a gente não essa porque é nova né mas na verdade foi com a secretaria de desenvolvimento regional a gente teve um diálogo muito intenso né no ano passado no sentido de dar subsídios para a formulação dos PDUIs e em três exemplos né que foi da região metropolitana de São Paulo e da região metropolitana de Campinas e da nova região metropolitana de São José do Rio Preto foi possível contribuir com os indicadores dentre eles o da segurança hídrica e da salvaguarda da biodiversidade que inclusive contribuíram até para a definição das macrozonas desses planos de desenvolvimento urbano integrado então essa foi uma experiência bem rica para nós né no sentido de contribuir mas por outro lado a gente também teve contribuições da secretaria de desenvolvimento regional que foi no sentido deles indicarem diretrizes aplicáveis para o zoneamento ecológico e econômico né agora com a nova secretaria de desenvolvimento habitacional desenvolvimento urbano e habitacional a gente pretende continuar esse diálogo né também em relação aos PDUIs e aqui são alguns indicadores né a Lúcia passou por eles então domicílios em favelas domicílios em áreas de risco e atendimento de habitação de interesse social são três indicadores que a secretaria da habitação consolidou nas suas análises e aportou para as cartas síntese da resiliência às mudanças climáticas e também da redução das desigualdades regionais foi um diálogo bem interessante né nesse aporte mas também há vários outros isso aqui é só um ilustrativo exemplificativo né mas tem também no Zé o índice de perigo de escorregamento inundação e suscetibilidade de erosão que pode ser do interesse né da política habitacional assim como uma carta síntese e os cenários de segurança hídrica né que destacam para além do atendimento às habitações de interesse social ou de mercado popular ou para a população em geral também há outros desafios que quer garantir a segurança hídrica dessa população que está sendo atendida né então talvez isso seja um elemento que possa ser do interesse da consideração da secretaria e as projeções climáticas que apontam aí para uma intensificação de eventos extremos e que tem impacto direto sobretudo nessa população que é mais vulnerável né e que pretende ser atendida aí pela política né tô tentando passar de novo é que são vários slides desculpa gente agora eu vou passar para o meu colega o Valdeir que vai fazer uma apresentação sobre a rede Zé eu vou descompatilhar o slides né Valdeir isso eu vou tentar compartilhar aqui vamos ver se vai apareceu para vocês aí sim beleza boa tarde a todos boa tarde boa tarde a todas da FEMIL da agricultura abastecimento do desenvolvimento urbano e habitação a gente vai fazer um apanhado geral um resumo na verdade do que do que que a rede Zé e a importância dela né não só para o Zé mas para o setor público e privado que acreditamos para muito dela né então só para complementar o que a Lúcia tinha colocado lá no início a rede Zé antes de tudo é uma plataforma de gestão territorial né a gente difere um pouquinho por exemplo do Datagel seria infraestrutura de dados espaciais e comporta muito dados oficiais do estado de São Paulo a rede Zé um pouquinho além que é uma plataforma de gestão territorial e a ideia aqui é que é que ela possibilite a integração de atores tanto na na elaboração dos materiais dos produtos como foi feito no próprio Zonamento Ecológico Econômico né pela Comissão Estadual de Zonamento Ecológico e tanto na elaboração desses dados mas também no uso do próprio ambiente da rede né conforme a gente for explicando acho que é um pouquinho mais fácil para saber quais são essas ferramentas né então durante toda a fase de elaboração do VE no caso a gente passou pelas etapas do diagnóstico do prognóstico e do subsídio da implementação esses materiais foram sendo adicionados à rede né então ali abaixo vocês podem acompanhar que a gente tem tanta base de informação territorial ambiental ofertada como na forma de metadados e aí eu já vou aproveitar eu vi algumas perguntas no chat eu vou aproveitando eu vou respondendo o usuário tem sim acesso não somente a ficha de metadados mas a possibilidade de baixar o arquivo tanto em shape como em KML acho que é o microfone aberto aí tinha fechou a outra fase seria do ambiente virtual de análise esse ambiente virtual de análise comporta uma série de ferramentas onde o usuário não somente visualiza o dado mas interage com ele diferente de algumas outras plataformas e o que eu vou falar aqui talvez faça até mais sentido para quem trabalha com Giz com ArqGiz com QuantoGiz em boa parte das plataformas nós entramos visualizamos a informação e baixamos esse material em formato shape WMS KML a rede proporciona não somente esse tipo de uso mas você trabalhar com o dado que estará dentro da rede acessar a tabela de metadados filtrar a informação do seu interesse entre outros aqui a gente tem a estrutura da rede então quando a gente fala de rede ZE esse círculo que está ao centro de vocês a rede ZE comporta todos os produtos que foram gerados na fase de elaboração do alimento ecológico econômico com a participação de 12 secretarias então todo esse conjunto de material está disponibilizado na rede é reforçando disponibilizado a qualquer usuário ok interno externo e não somente para visualização mas para você também ter acesso a esse material em outro formato para trabalhar para trabalhar no seu enfim no seu sua demanda particular então além de todo o material do ZE dos produtos do ZE a rede está conectada também ao Datagel que seria infraestrutura de dados espacial do estado de São Paulo correto Datagel conta hoje com cerca de 1650 camadas então a qualquer momento o usuário que entra na rede vai ter acesso não somente aos produtos do ZE mas essas 1600 camadas também então a depender da demanda a depender da necessidade que ele tem de algum indicador que esteja disponibilizado no Datagel ele pode fazer esse link puxar esse material para dentro da rede e sobrepor na informação desejada só para reforçar aqui o Datagel que trabalha com inúmeros órgãos também e a rede possibilita além da conexão com o Datagel o link de catálogos aqui a gente coloca apenas alguns exemplos ok vocês vão ver um pouquinho mais para frente mas onde vocês estão vendo o INDI por exemplo a INDI trabalha com mais de 40 catálogos entre ICMB o IBAMA o IBGE entre outros e a rede possibilita que você faça esse link você consuma um catálogo eu falei de órgãos na verdade nacionais aqui mas a rede é um ambiente multiscalar então a depender do município a gente já tem casos de município que trabalham com a rede a depender das informações que o município tenha disponibilizado vou citar alguns casos aqui que a gente tem tanto André Jundiaí o próprio GeoSampa de São Paulo são um conjunto de informações que estão disponibilizadas ao público em formato WMS então a partir do momento que algum município tenha essa base de dados e forneça no formato que a rede aceita qualquer usuário pode linkar esse catálogo dentro da rede então só complementando aqui a rede que comporta tanto os dados da Tagel como do CVE todos esses materiais estão dentro do núcleo e a partir desse núcleo a gente começou a criar novos núcleos aqui na CPLA a gente tem um núcleo de gerenciamento posteiro temos um gestão de resíduos sólidos um gestão de APA estamos em conversa com o IPA e com a CTSB pode complementar isso mais ou menos e aqui vem um modelinho que falei para vocês aqui a gente usa o exemplo do núcleo por exemplo o núcleo gerenciamento que é um produto advindo da rede está conectado não somente aos produtos do zonamento como ao Datagel mas o usuário pode em qualquer momento clicar e linkar um catálogo externo e dentro desse catálogo externo puxar informação de interesse para o seu ambiente ok? é para quem não conhece a rede ainda acredito que muitos aqui já tenham tido algum contato nós temos essas duas formas de acesso pelo link que é o redeze.datagel.ambiente.sp.gov.br ou acesso via QR Code eu já adiantei para quem for acessar via QR Code a gente está com um problema de manutenção talvez não apareça algumas camadas no smartphone mas o acesso pelo computador é via link acima ao acessar a rede vocês vão ter acesso a essa a essa carinha aqui correto? então aqui nós destacamos dois dois pontos seria o acesso aos metadados e ao ambiente virtual de análise daqui para frente agora pessoal eu vou fazer a apresentação dentro da própria rede para facilitar o contato de vocês com as ferramentas ok? então aqui a gente tem o nosso ambiente principal perfeito conforme foi mencionado para vocês a gente tem já nessa página inicial uma série de campos de informação destacaremos dois aqui que seria primeiramente o pesquisar então a qualquer momento eu posso que eu já souber a informação que eu preciso no caso erosão aqui eu posso clicar por exemplo pontos de erosão de ocorrência de erosão em 2012 dar um pesquisar e aqui a gente tem a ficha de metadado nossa ok? nesse caso a ficha veio dessa pesquisa direto pelo campo por esse campo pesquisar então clicando na ficha na fichinha do meu interesse vocês vão ter acesso a um breve resumo ok? dessa camada algumas palavras-chave também então a depender da sua demanda futura você pode fazer um filtragem de camadas 12 por palavras-chave a linhagem que nada mais é do que uma metodologia utilizada para a construção desse indicador ok? aqui você pode abrir esse material em um ambiente único um mapa correto? ou para quem para quem consome para quem trabalha com GIs aqui está disponibilizado também o link da camada em WMS e todos os produtos do VE estarão disponíveis com esse layout também ok? aqui serve para quê? primeiramente para o usuário que quer ter acesso a um indicador direto sem entrar no ambiente por uma simples pesquisa ele vai ter acesso a esse layout e mais do que isso para quem trabalha com esse material caso venha fazer o download desse indicador ponto de erosão de 2012 ele vai ter nesse layout a legenda oficial que foi utilizada para a construção desse indicador ok? então só para voltar ao ambiente principal eu clico no rede ZE em qualquer momento e volto para o nosso ambiente e o segundo campo na verdade o segundo de acesso aos metadados é o próprio pesquisar aqui em cima ao clicar no pesquisar aqui em cima eu vou ter uma série de informações aqui nós já teremos o catálogo tanto do do Datagel o catálogo de metadados tanto do Datagel como da própria rede ZE aqui do lado esquerdo vocês vão ter ferramentas para fazer filtros então por exemplo eu vou filtrar aqui para vocês acompanharem catálogo de origem eu vou filtrar pela rede ZE correto? e a gente tem agora 371 indicadores aqui da mesma forma que foi feita anteriormente eu posso digitar uma palavra-chave correto? a gente tem índice de escorregamento e inundação 2014 que foi mostrado agora há pouco na apresentação da Marcia se não me engano também e a mesma coisa correto? eu vou entrar na minha ficha de metadados vou ter acesso aos links a metodologia utilizada e o layout disponível ok? só para complementar nesses materiais do do zonamento ecológico-econômico e voltando reforçando a resposta que a gente deu agora há pouco em relação a como acessar esses dados quando você chega nesse ambiente digitou uma palavra escolher um indicador que quer dizer vocês vão notar que vão aparecer essa setinha do lado direito aqui o usuário tem possibilidade de baixar o arquitetivo tanto em shapefile como em kml perfeito? aqui vem aquela ideia de você pode ter acesso a material para trabalhar no seu computador e ter acesso também a legenda oficial que foi utilizada perfeito? então só para complementar aqui nós temos uma outra série de filtros do lado do seu lado esquerdo inclusive os materiais que são baixáveis ou os que não não terão possibilidade de download por ano o tipo de formato também aqui nós temos não somente dados espaciais como também temos por exemplo o relatório de qualidade ambiental então assim para quem gosta de uma boa biblioteca a rede oferta isso ao usuário ok? retornando ao nosso ambiente principal a gente vai entrar agora no AVA seria o ambiente virtual de análise perfeito? então clicar no AVA o usuário terá acesso a essa janela e aqui eu já aproveito para dizer que cada quadrante desse que vocês estão vendo nós chamamos de contexto para cada contexto e eu vou destacar aqui um, dois, três ou cinco para cada contexto do zoneamento ecológico-econômico e que está de acordo com a com a sua temática você vai ter uma quantidade de x indicador pertencente àquela temática ok? então se eu entrar por exemplo na diretriz 1 notem que a carta síntese da diretriz 1 já vai aparecer habilitada ok? mas antes de entrar antes de entrar e explorar um pouquinho mais esse dado conforme eu tinha mencionado para vocês anteriormente eu vou aproveitar aqui para mostrar o que você vai encontrar nesse ambiente inicial da rede Z primeiramente aqui do lado esquerdo acima você vai ter o menu de camadas correto? é onde vocês vão ter acesso a essa quantidade de pasta voltando para cada para cada diretriz para cada contexto vocês vão ter uma quantidade diferente de indicadores e de pasta possivelmente também perfeito? nesse caso aqui a gente vê que a gente tem a pasta da carta síntese eu cliquei sobre ela abri meu indicador está aberto aqui abaixo então em qualquer momento eu posso desabilitar ok? vou estar desabilitado por enquanto mas só para complementar ao lado esquerdo assim a gente tem o menu de camadas aqui vou aproveitar deixar habilitado aqui aqui a gente vai ter o campo de busca então se eu jogar o nome de município vamos por UGRIC vocês vão ter o campo da sua pesquisa já habilitado sobre a carta síntese ou sobre a outra camada que estiver habilitada abaixo eu vou desabilitar aqui a carta síntese e colocar pontos de corrente de incêndios por exemplo correto? então a gente vai ter outra camada habilitada abaixo para tirar esse limite aqui da UGRIC que eu tinha escolhido basta digitar no shape ok? deixa eu voltar para o principal outra caixa de ferramentas principais que a gente tem aqui seria o menu de ferramentas disponibilizado por esse ícone que tem em três linhas então aqui o usuário vai ter acesso a não somente ferramentas para quem faz uso e para quem não faz uso realmente disso são ferramentas que ofertam o seu diálogo a sua interação com o dado abaixo do lado esquerdo nós temos o mapa base o menu de mapa base então notem que eu clicar nele a gente vai poder inserir fundos de mapa diferente eu mudei um um para uma imagem destaca bastante contrasta bastante com a carta síntese do lado direito nós temos a barra de navegação aqui é uma barra simples mais um menos um enquadramento da tela cheia e abaixo a gente destaca ainda que para quem está assistindo agora ou para quem vai ter acesso ao vídeo gravado depois ao clicar nesse link vocês vão ter acesso tanto a nota técnica correto? a nota técnica do planeamento ecológico econômico deixa eu abrir o outro enquanto isso como também as diretrizes aplicáveis são dois documentos que basta clicar no material e vocês vão ser automaticamente redirecionados para esse documento que está lá no portal VE conforme mencionado anteriormente pelo Marta Luiz Rodrigo opa deixa eu voltar aqui então só para para entrarmos um pouquinho mais agora no nosso menu de camadas como explorar um pouquinho mais esse material notem que eu tenho a carta simples mas para quem não conhece os produtos do VE nós estamos vendo algumas cores diferentes e falta o significado dela correto? a gente sabe aí pela apresentação que quanto mais indo para o vermelho é uma situação menos favorável e o verde mais escuro seria uma informação localizada ali mais favorável da mesma forma que eu abri minha pasta da carta simples e liguei a minha camada correto? eu vou vir aqui nessa setinha que está do lado direito clicar sobre ela e a legenda irá se abrir ok? ainda assim a legenda nesse canto fica um pouquinho difícil de visualizar para você aumentar essa legenda e jogar no seu ambiente de trabalho basta clicar em qualquer campo dela e ela vai abrir aqui no centro e você pode manusear para qualquer local do seu interesse perfeito? para fechar essa legenda a qualquer momento você pode clicar no X também eu já destaco aqui que todas as diretrizes do VE nós temos uma pasta que chama limites administrativos aqui o usuário pode escolher o limite que ele quer trabalhar então por exemplo unidades de análise integrada eu vou ter esse limite sobre minha camada que estará abaixo ok? da mesma forma que limite municipal limite da região administrativa eu posso a qualquer momento ligar duas, três, quatro camadas a gente sugere que vocês que vocês não habilitem muita camada para não se perder pelo menos no início mas a qualquer momento você pode fazer sobreposição dessas camadas e inclusive quando sobrepor uma camada a outra nesse caso aqui eu vou usar a própria carta cinta eu posso dar da transparência a ela vou desabilitar essas camadas e por exemplo ligar alguns indicadores aqui de interesse discutido anteriormente em qualquer momento posso dar a minha transparência na minha camada e ao fundo eu vou ter minha camada de interesse ok? voltando só para reforçar para habilitar a camada do usuário a qualquer momento é simplesmente abre a pastinha correto? clica nesse olhinho que está com o skin no meio e vocês vão ter a informação disponibilizada na tela principal aqui entre pólice de responsabilidade social a gente tem a razão de dependência 2010 domicílios em área de risco consolidado 2020 ok? aqui vale outra observação importante também que além de você ter o dado mostrado em tela a legenda disponibilizada ao clicar com o seu mouse em qualquer canto do mapa por exemplo vou clicar nessa região central do seu lado direito vai abrir vai abrir uma tabela com informação que está naquela tabela de atributos ok? então aqui por exemplo é um local município que está classificado como classe 4 ok? aqui como a gente tem duas camadas sobrepostas né? desculpa carta síntese e domicílios aqui a gente vai ter a informação da segunda camada habilitada deixa eu voltar aqui uma das questões levantadas seria o acesso a a tabela de metadados nós clicamos nós habilitamos a camada correto? nós habilitamos desabilitamos vou habilitar de novo e e inserimos a legenda ao mapa essa ferramenta do menu de camadas dá pra ir um pouquinho além nela pra explorar um pouquinho mais de ferramentas se eu clicar com o meu mouse em qualquer momento no nome da camada não no canto da legenda mas no nome notem que vai ficar cinza um cinza escuro e abrir uma nova caixa de ferramentas aqui em cima vou fazer pra vocês notarem onde está adicionar camada aparecem agora cinco ferramentas correto? a primeira ferramenta é pra você dar o zoom na camada perfeito? a segunda ferramenta você vai ter acesso ao campo que tem o resumo a descrição dessa camada entre outras informações o título o resumo e o nome dela e a terceira se eu clicar nessa aba tabela de atributos todas as informações que estão nessa camada vão ser representadas aqui na parte de baixo correto? aqui a gente tem o rótulo, o UGRI código do BGE município por fim o indicador se eu quiser que eu clicar do maior para o menor em qualquer momento eu posso simplesmente dar um clique no no indicador necessário e a tabela vai se organizar entre o menor e o maior vou acelerar um pouquinho por causa do tempo aqui então só para reforçar a gente tinha falado de alguns indicadores é interessante eu vou entrar na diretriz 2 aqui que é da mesma forma e só para reforçar para você voltar basta clicar no retornar vai cair no ambiente virtual de análise com os contextos eu vou só aproveitar mais um pouquinho pessoal estou preocupado com o tempo aqui nesse ambiente principal da rede vocês indo para a página 2 a gente cai naquele campo que a Lúcia estava discutindo lá no início o ZE a gente tem o prognóstico tem o diagnóstico o prognóstico seria o diagnóstico seria a carta simples 1, 2, 3, 5 entre os seus materiais e o prognóstico a gente tem aqui a gente tem o contexto dos cenários correto e da projeção climática os cenários da mesma forma se eu clicar no contexto aqui a gente já vê que já vem com a carinha diferente correto eu vou desabilitar os limites aqui e aqui a gente habilita por exemplo a cenarização da diretriz 2 que agora a pouco estava sendo mostrada pela marca a gente pode ter acesso a esse material direto qualquer momento posso fechar minha camada posso abrir as demais caixinhas e simplesmente habilitando meus indicadores eu vou voltar aqui na diretriz 2 segurança hídrica que tem alguns indicadores interessantes também desabilitando minha carta simples uma outra forma de acessar o dado eu posso tanto abrir minha pasta correto como eu posso vir aqui e digitar aquíferos ou potencialidades já fiz um filtro de todas as camadas do acordo pela temática como por exemplo potencialidades dos aquíferos sedimentares livres espero que habilite deixa eu habilitar uma outra a gente teve um probleminha aí pessoal talvez pela demanda de acesso eu vou retornar aqui tentar habilitar minha carta simples tá fora também deixa eu ir para diretriz 3 vamos lá voltar para 1 bem a diretriz 1 está ok pessoal peço desculpa pela demora pela queda na rede após toda essa filtragem de como acessar o dado de como acessar jogando alguma palavra-chave ao dado transparência acessar a legenda jogar no mapa e acessar a tabela de atributos nós vamos agora para um outro menu que é muito importante aqui vou dar um breve resumo porque acredito que muitos de vocês já façam uso e para quem não faz uso talvez na explicação falada já ajude um pouco primeiramente a ferramenta imprimir a ferramenta imprimir nada mais é do que você selecionou o que você está vendo no seu fundo de tela aqui no nosso caso uma carta simples correto e você vai preparar um layout em formato A3 ou A4 com a qualidade do seu interesse também e dar um título legenda e salvar em PDF então essa ferramenta imprimir possibilita você ter acesso a esse material no seu computador em forma de PDF anteriormente eu mostrei para vocês que a gente tem lá na ficha de metadados do layout da camada correto aqui você pode preparar o seu fundo de mapa com duas, três, quatro sobreposições informação do seu interesse estando inserido no catálogo do VE ou não preparar esse fundo de mapa e salvar via ferramenta imprimir uma outra ferramenta que a gente tem aqui é o adicionar arquivo local de vetor então aqui para quem principalmente para quem trabalha com geoprocessamento normalmente a gente vai na plataforma e baixa esse material cheio para trabalharmos no nosso computador aqui a rede possibilita vou diminuir um pouquinho que você faça um caminho contrário eu só vou mostrar o caminho esse material que eu vou pegar aqui que seria essa pastinha do meu lado esquerdo foi retirada agora há pouco do DataGel correto? aqui a gente tem em G mapeamento de área de risco em metadados eu baixei esse shapefile correto? esse arquivo está zipado no meu computador e aí para jogar ele na rede eu simplesmente arrasto o material para cá vou dar uma corzinha vermelha para ele correto? tirar a transparência e adicionar então notem que ao adicionar eu vou desabilitar a carta simples aquele material área de risco e erosão conforme vocês podem ver ele está aqui em cima são áreas pequenas que estão no mapa eu vou dar um zoom em algumas delas então aquele shape que pode ser feito pode ser estudo em andamento ou não que você esteja fazendo no seu computador de acordo com a demanda necessária você pode fazer esse caminho de jogar esse material para dentro da rede perfeito? outra ferramenta que seria o catálogo então catálogo aqui é aquele caminho que eu tinha mostrado anteriormente para vocês que vocês podem a qualquer momento conectar catálogo do seu interesse aqui no caso o GeoNetwork que a gente denomina inclui também o catálogo do DataGel e aqui eu posso por exemplo jogar o ICTEM de 2021 que foi um dado mostrado agora há pouco que é um dado atualizável então eu simplesmente conectei o catálogo do DataGel escolhi minha camada de interesse adicionei o mapa e a partir do momento que eu adiciono o mapa deixa eu desabilitar para ficar mais fácil visualizar eu tenho o meu indicador de coleta e tratabilidade de esgoto população urbana que eu tenho aqui no caso 2018 correto? da mesma forma que eu tinha possibilidade de dar mais um menos um as camadas que já estavam no meu ambiente as camadas que eu for inserindo na rede eu posso fazer a mesma coisa habilitar desabilitar se eu clicar na minha pastinha e jogar para baixo eu posso sobrepor as demais correto? ela não fica fixa em cima em qualquer momento você pode movimentar as camadas do seu interesse para deixar acima as que as que você esteja usando correto? e só para finalizar a gente tem algumas ferramentas que é fazer medida por área e por linha ponto A ponto B ou uma determinada área as demais ferramentas que vocês veem aqui do lado direito são as ferramentas principais que possibilitam esse diálogo então aqui você pode fazer anotação no seu mapa no diálogo você pode construir um campo de informação e discussão entre atores que estejam discutindo o mesmo tema ou a mesma política configuração e simples da rede compartilhar você vai ter acesso tanto ao link como QR Code e os demais materiais é sobre a estrutura da plataforma e pessoal peço desculpa pela passagem do tempo aí e Lúcia se quiser pode continuar obrigado Obrigada Valdeir pela apresentação da rede pessoal desculpe pelo avançado da hora mas a gente viu que tem algumas perguntas no chat algumas delas já foram respondidas outras ainda não então a gente vai tentar fazer alguns comentários tá bom sobre essas perguntas que não foram ainda respondidas pelo chat então tem uma pergunta do Gonzalo Vasquez da Ana o que ele pergunta há diretrizes objetivas para planos de recursos hídricos no ZEE ou são diretrizes de alcance geral que podem ser aproveitados Gonzalo as nossas diretrizes aplicáveis que a gente criou para para as várias zonas de gestão do ZEE elas estão divididas em 13 temas distintos entre esses temas a gente tem um que é o tema de qualidade e quantidade de água e tem outro que se chama gestão e infraestrutura de saneamento dentro desses desse conjunto de diretrizes aplicáveis certamente tem algumas que podem ser úteis para o desenvolvimento dos planos de recursos hídricos elas são em caráter mais geral mas elas podem servir como uma baliza para o desenvolvimento mais detalhado dentro desses planos e é importante a gente falar também que no processo de elaboração do ZEE naquelas várias reuniões bilaterais que a gente comentou que a gente fez a gente fez reuniões com o pessoal da CRHI que é a coordenadoria de recursos hídricos então na CIMA agora na CEMIU nessas conversas e nessas reuniões bilaterais a gente conseguiu inclusive absorver algumas diretrizes que estavam estabelecidas nesses planos de bacia dentro das nossas diretrizes aplicáveis então de novo naquele movimento de mão dupla que eu comentava antes tanto o ZEE dando subsídios para as outras políticas quanto as outras políticas dando subsídios para o ZEE agora outra coisa que eu acho importante mencionar é que especificamente para os planos de bacia eu acho que podem ser bastante úteis não só diretrizes aplicáveis como aquele conjunto de dados que a gente apresentou por exemplo os dados de projeção climática que são bastante relevantes para a questão hídrica dos planos de bacia consequentemente eu acho que é um pouco isso e se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais a esse respeito pode ser interessante entrar lá no portal ZEE se alguém quiser colocar depois o link do nosso portal porque ali dá para acessar o documento que chama zoneamento e diretrizes aplicáveis que ali fica claro qual é o rol quais são esses 13 temas de diretrizes aplicáveis e quais são aquelas que falam da temática mais diretamente relacionada a questão dos recursos hídricos não sei se eu consegui te responder a Marcinha vai tentar responder a segunda questão do Gonzalo que é qual o nível de vinculação dos diversos tipos de planejamento existentes ao ZEE se é obrigatória opcional ou eletiva bem o decreto que aprovou o zoneamento ecológico econômico ele prevê que o ZEE deve subsidiar e orientar as políticas públicas e os investimentos públicos e privados e além disso o licenciamento ambiental que é um instrumento de política ambiental deve considerar as potencialidades e as vulnerabilidades sociais e econômicas identificadas no zoneamento ecológico e econômico e para fazer esse papel de orientar e subsidiar que se construíram esses diversos produtos que compõem o ZEE e tem também a rede ZEE que é essa plataforma que o Valdeir acabou de apresentar algumas de suas funcionalidades no sentido não só de dos vários atores acessarem esses dados indicadores mas mais do que isso se apropriar desses dados se utilizar nas políticas públicas fazer análises integradas inclusive se utilizar das análises integradas que foram elaboradas para o processo do zoneamento ecológico e econômico enfim são vários produtos e a plataforma com o objetivo de compartilhar visões sobre o território e construir trajetórias que a gente espera de desenvolvimento sustentável então esse é um instrumento indicativo mas que é estruturado para essa tomada de decisão pactuada de forma multitemática em diversas escalas de abrangência territorial não sei se conseguimos responder dessa forma Gonzalo acho que responde sim talvez assim é entendimento de tanto das diretrizes como a questão vinculativa são dois aspectos da mesma questão ou seja se o plano ele é obrigado a seguir as diretrizes do Zé até que ponto é obrigado a seguir como é que ele absorve essa essa experiência disponibilidade de informação toda que seria a primeira parte e o vinculativo seria se o plano só pode executar suas ações se atender o Zé que me parece que não é tem que atender mas não tem essa vinculação obrigatória legal essa dúvida que eu tinha pelo que eu entendi o plano tem o seu rito e faz e lança a mão dos recursos disponibilizados pelo Zé para aperfeiçoamento do seu processo basicamente seria isso então acho que respondeu sim isso é isso que eu entendi tá ótimo obrigado nada imagina a próxima teve uma próxima pergunta tem uma próxima pergunta que ainda não foi respondida pelo chat que é do José Gustavo Cagliato Pereira a pergunta é o aquecimento e a mudança da precipitação são projeções há registros de aquecimento já ocorridos ou gráfico dos últimos 100 anos seria ótimo para termos melhor noção obrigada José Gustavo pela pergunta a primeira a primeira parte se o aquecimento e a mudança da precipitação são projeções aquele momento em que eu falei um pouco a respeito desse trabalho desse produto de projeções climáticas a gente destacou duas variáveis ou elementos climáticos que foram projetados uma delas é a temperatura média anual e a precipitação anual também esse primeiro que eu mencionei que é a temperatura média anual ela mostra o quanto está projetada o quanto está projetado o aumento da temperatura então se você compara este aumento com o mapa base né que é da normal climatológica você tem noção do quanto está projetado de aquecimento né e o segundo a mesma coisa a precipitação a gente mostrou ele teve uma projeção e você fica sabendo o quanto que essa precipitação deve aumentar ou diminuir em relação ao quadro atual que é dado por essa por essa normal climatológica agora a segunda parte da sua pergunta ela é mais específica e assim a gente tem um documento dentro do portal Zé que se chama projeções climáticas e ele explica mais detalhadamente toda a metodologia de elaboração desse trabalho mas ainda assim a gente recomenda que ou a gente pode até criar essa ponte com os especialistas que se debruçaram mais fortemente sobre esse trabalho que a Jussara e a Maria Fernanda da CETESB e o Gustavo Armani e a Nádia do IPA então a gente pode eventualmente estabelecer essa ponte com eles para que você possa tirar suas dúvidas em maior profundidade uma coisa que é importante a gente registrar aqui é que precisamente nesse momento a gente está reestabelecendo uma cooperação com o INPE mais uma e um dos objetivos dessa cooperação é a gente atualizar a normal climatológica se o ZEE considerou a normal climatológica de 1961 a 1990 a que deve ser atualizada agora é de 1990 até 2020 então isso é uma das novidades em relação a esse trabalho de projeção climática não sei se eu consegui te responder tem uma outra pergunta aqui vou localizar aqui é uma pergunta do Roberto Teru Omori da Secretaria de Agricultura e Abastecimento da CATE e que ele pergunta o seguinte no artigo 1314 da lei 12.651 de 2012 faz referência o ZEE aí a pergunta é o ZEE chegou ao nível de especificidade de criar critérios para priorização da localização de implantação de reserva legal Roberto não a gente não chegou nesse grau de especificidade de falar priorização específica para a criação de reserva legal mas a gente entende que tem vários dados vários indicadores que foram aglutinados pelo o ZEE que podem sim trazer subsídios importantes para a definição dessas áreas por quem é responsável para a elaboração dos PRAs dados dos mais diversos Ah tá bom desculpa parece que isso já tinha sido respondido pelo chat tem mais duas perguntas eu não sei se elas já foram respondidas pelo chat uma pergunta do Rafael Galdino já foi? tá e tem uma que acho que não é uma pergunta mas é uma manifestação da Magda Regina Santiago também da APTA que ela fala a título de informação o Instituto Biológico da SAA pode colaborar com informações a respeito de resíduos de agrotóxicos através do laboratório de ecologia de agroquímicos e pode colaborar com dados de resíduos de agrotóxico em águas ambientais e no solo e sedimentos de algumas regiões do estado de São Paulo perfeito acho ótimo e aqui mais uma demonstração de como a gente pode colaborar mutuamente as políticas públicas colaborarem com o aperfeiçoamento de dados do Zé quer acrescentar né e a gente colocou no chat o e-mail tanto da rede como da secretaria executiva para essas conversas que a gente pode trocar eu acho que é isso a gente conseguiu passar por muito obrigada pela divulgação do trabalho biológico pode repetir não consegui escutar pode repetir sim eu não trabalho no laboratório de ecologia mas eu pertenço ao instituto biológico e nós temos esse laboratório de ecologia de agroquímicos e a responsável é a doutora Eliane Vieira e ela tem vários dados inclusive a tese dela foi em Brotas na região de Brotas Estado de São Paulo e tem vários dados de resíduos de agrotóxicos nesses compartimentos ambientais que eu falei água só e cheguinho tudo certo então se tiver interesse é só me passar um e-mail que eu repasso para ela tá bem muito obrigada tá ótimo Magda a gente que agradece viu e com certeza a gente vai procurar a pessoa para a gente poder trocar essas informações sim muito obrigada só aqui para finalizar né com o último slide que é o slide de perspectivas a gente tem no nosso horizonte a essa vontade de construir uma agenda com as áreas técnicas né as que estão aqui hoje presentes e outras também que vão poder aderir a esse diálogo principalmente com a constituição que a gente espera que seja breve da comissão estadual do desenvolvimento ecológico econômico e a gente colocou aqui essas três perguntas balizadoras né da continuidade desse nosso diálogo falamos bastante dessas perguntas ao longo da nossa apresentação mas acho que não custa nada a gente reforçar nesse momento então são essas perguntas quais são as interfaces das políticas públicas como o ZEE como o ZEE pode subsidiar os instrumentos de política ambiental e demais políticas públicas setoriais e a terceira como os instrumentos de política ambiental e demais políticas públicas setoriais podem aprimorar o ZEE e a sua implementação só pra gente deixar registrado né esses passos finais por último eu queria passar na tela agora da equipe técnica só pra vocês verem né como foi uma equipe técnica bastante robusta que teve envolvida desde o começo da elaboração né dos primeiros produtos do ZEE então aqui são as pessoas os representantes da CSE nomeados aqui por cada uma das 12 pastas que a gente pode dizer que esses técnicos eles são coautores do nosso trabalho né que participaram com bastante intensidade e na próxima tela todos os técnicos daqui né da secretaria na época cima atualmente a CEMIL agradeço sempre a colaboração e a participação intensa desses técnicos sem os quais teria sido impossível produzir todo esse trabalho então agradeço a todos esses técnicos envolvidos e vou fazer um agradecimento especial aqui ao Cláudio a Jussara ao Gil e a Mara que inclusive estão acompanhando essa nossa apresentação mas esse agradecimento ele se estende a todos os técnicos sem exceção alguma que foram absolutamente imprescindíveis para o desenvolvimento desse trabalho um agradecimento especial ao Gil Scatena que foi o nosso coordenador aqui da CPLA até o final do ano passado e também a Marina que assumiu o posto dele e está desempenhando com muita competência esse trabalho obrigada Marina eu acho que é isso gente a gente ficou de fornecer a todos os participantes um certificado de participação então com as informações que vocês devem ter deixado no formulário de inscrição que a gente disponibilizou no chat a gente vai conseguir disponibilizar esses certificados a todos está bem tem mais uma demanda aqui da minha equipe técnica que é uma demanda super importante que é pedir para todos abrirem as suas câmeras para que a gente possa registrar a participação de todos nesse evento podemos fazer isso Lúcia só descompartilha a tela para todo mundo aparecer você pode descompartilhar agora dá certo vou tirar uns prints daqui mas não está aparecendo muita gente é assim mesmo tem aqui a opção do exibir galeria grande para quem quiser também aproveitar e tirar um print agora é a hora do sorriso agora é a hora que depois vai mapear foi? conseguimos registrar? acho que foi né? gente muito obrigada e aguardem novos contatos para a gente seguir nesse nosso diálogo que a gente pretende cada vez mais empenhos estamos à disposição obrigado parabéns valeu obrigada pessoal até a próxima seguimos conversando tchau obrigado agradeço parabéns pelo trabalho equipe parabéns muito obrigado tchau parabéns boa semana boa tarde pessoal tudo de bom boa semana parabéns 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 hi tchau мои b E aí